Olha, essa próxima notícia é para você que quem sabe tem aí um de algum dinheiro guardado ou retido e não está sabendo. O Banco Central divulgou nesta semana que os brasileiros não sacaram mais de 7 bilhões em recursos esquecidos no sistema financeiro. Até o momento já foram devolvidos 3 bilhões pelo sistema de valores a receber de um total de 11 bilhões. Segundo o levantamento, quem tem a receber até R$ 10,00 concentra em torno de 62% e mais de R$ 1.000,00 apenas 1,78%. As demais faixas de valores estão divididas. O sistema de consulta ficou fora por quase um ano e foi reaberto em março com novas fontes de recursos. O Banco Central alerta sobre os golpes de estelionatários que alegam fazer a intermediação para supostos resgates de valores esquecidos. Ressaltando que todos os serviços são gratuitos, que não envia links nem entra em contato para tratar sobre valores a receber ou confirmar dados. E que ninguém do Banco Central está autorizado a entrar em contato solicitando senha. Então, muito cuidado.